Bom dia galera, dia 3 de fevereiro, quinta-feira né Olha meu pardo dando uma palinha aí meu pardo Os dois pardos estão se comendo, novinho esses pardinhos Dá um tiro aí meu filho Bom dia galera, dia 3 de fevereiro Meu pardo dando uma palinha aí ó Olha o pardinho, dá mais um tiro aí pra gente ir lá no outro pardo Agora vamos lá no outro Olha o outro pardo aqui ó Dá um tiro aí papai também Olha o outro pardo